Música 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 Então é isso amigos caraneiros Sejam todos bem vindos a Pailon na Bolívia Estamos a cerca de 50 quilômetros Vamos fazer Santa Cruz de La Cierre Música E aqui chegamos a praça Não se parar aqui nessa mão dá Tem vaga lá Aqui é o fervo, ó Movimento Vamos ver se a gente consegue uma vaga Para parar com a porta para a praça A praça bem bonita Bem cuidada, ó Eita, eita Não sei se vai caber ali Não tem sol muito É, não tem sol, então Não faz mal da placa solar ficar na sombra A igreja tá lá do outro lado, ó Dá pra ver pelo vão do azar Então é isso O banco já está aqui Na esquerda Banco ganadeiro O Dalcio já foi ali no banco Já sacou dinheiro Porque a maioria dos comércios é que não pegam cartão Não recebe no cartão Agora tá checando ali Quanto que o banco cobrou Para fazer a transação Lá na nossa conta Oi, Dalcio Oiê Você foi no banco, é? Vou virar do cara agora, ó Foi ali no banco e sacou no caixa eletrônico? É Passa o cartão Ih Até 500 dólares eles liberam ali Só que saem em bolivianos, né? Bolivianos, saem em bolivianos Sim Uma taxa cobrada no banco lá E o F foi o E mais uma taxa de internacional Olha, então É isso, minha gente Mas É um mal necessário E o câmbio ficou por quanto? O câmbio ficou em 1,62 1,62 bolivianos a cada real E isso já inclui as taxas Isso já cobrando IOF, cobrando tudo Ah, tá, tá, tá Uhum É isso aí Vamos seguindo Tchau 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 Chegamos aqui na cidade E aqui é provavelmente A praça central E nós estamos indo ali Um pouquinho na esquina Pra ver A comida local Pra gente comer Que estamos sem almoço Já são 13 e pouco Muito bonita pracinha E as pessoas Tranquilamente sentadas Já fui ao banco ganadeiro Já saquei dinheiro E agora vamos aqui A praça bem bacana Bonita pra caramba Tem uma igreja E uma boulevard Aqui muito chique E a marido Está na esquina ali Pesquisando A boia de hoje Muito bacana E a brasileira Está aqui Toda fofa Com fome Com fome Tenho hambre Eu lembro de Itaia Aí Daiane Nossa filha Tengo hambre Aqui está vendendo comida também As pessoas As pessoas já estão almoçando As pessoas já estão almoçando Como é seu nome? Demi Delci Delci Quanto é meu nome? Ele é Delci Delci Bem parecido É a cidade Como se chama? Que nome? Pailão 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 Que quer dizer uma baixada Ah tá Que aqui está perto de um rio grande Ah tá Então é isso aí Baixada Pailão Isso É E nós vamos Aqui tem frango Frango Pra sendo assado já Tem tripa É um Pubre E Pansa Pipansa Barriga Pansa é essa? Barriga? É barriga Sim E aqui tem suco É fresco? É fresco? É fresco né? É fresco É fresco Chiche de mani Chiche de mani Chiche de mani E? Mocotinti Mocotinti Não sei o que é mas é isso aí Vamos aguardar aqui a pronta nosso prato Salada Salada Yucca 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 é a nossa mandioca Mandioca Yucca Arroz E salada É isso aí Vamos encher o buchão Galinha Provar a comida local aqui de Pailon Pailon Cê já tá salivando Bem cedo já Haha Tô com fome Oh 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 Vamos encher o buchão hoje hein É isso aí Encher a pança É E agora estamos com o prato de comida no jeito aqui Por 10 bolivianos cada prato Isso significa? 5 reais e 80 centavos Isso Pode ser escolhido com frango ou com tripa ou com Ubre Ubre Ou com barriga Pança Barriga É deve ser alguma coisa assim E a tripa de res e só tem um pouco de gordura dentro Isso Não tem recheio não Não é linguiça não É tripa mesmo Isso E é normal estamos comendo muito bem ali Para nós brasileiros fica meio estranho mas É isso aí Faz parte do aprendizado da cultura Local 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 Isso Vamos comer que a boca dá até aguando Hummm Em homenagem a vocês ó Um vinho chileno que veio do Brasil ainda Estamos aqui na Bolívia na Baixitude Antes de chegar lá no Chile não tomar esses bichos Então quando chegar lá não morrer por estoque É isso aí Hummm Hummm Em homenagem a Giane É Chegando no Chile não ocupa esse aqui não Esse aí não precisa nem de senha para abrir Esse aqui não Sérgio Paiva ó Esse aqui não precisa de senha não Pessoal de Portugal ó que gosta do bom vinho ó Isso é É depois tem mais uma periquita para tomar Saúde para todos Salude Muito obrigado abraço especial ó É isso aí É isso aí Aproveitar e mandar um abraço para o Luiz Farias lá de Guriri no Estrito Santo né Toma essa pra pôr ó É isso aí ó É isso aí Tchim 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 Conversamos com os guardas que estão circulando aqui na praça se a gente pode permanecer ali e já nos autorizaram Dizem que pode Então esse vai ser o nosso hotel para hoje bem junto a praça mas é um lugar bem bonito bem tranquilo aparentemente A gente senta na praça para olhar o rebroto enquanto termina de comer e ó quem está descendo ali ó Com uma velocidade Com um bicho preguiça aqui na praça central de Pailon na Bolívia Eu tenho que filmar bem rápido senão ele foge só que não O morador aqui da praça do Triympt ​ Nós colocamos Sim então aqui tem um visitante que conhece quase tudo o Brasil Duem nome? Isso o nome? Davi E esta nos falando que esta banda que esta tocando agora aqui é um funeral que toca todas as músicas que a pessoa quando viva gostava, não é, Davi? Agora eu trai a igreja missional, todas as famílias trazem no caixão, fica uma missa, depois levam para cantar todas as músicas que ela gostava na vida, depois vai comer toda noite, amanhã, semelhante. Ah, sim, inicia com a cerimônia na igreja, depois leva para casa de volta, depois leva para casa, e aí comem, ouvem a música, a banda. Vão tocar a música, todas as músicas amanhã. Aí vai para o cemitério, aí fazem pequenas festas, falam, depois entendo. Muito interessante a cultura. Que cultura que é essa? É Chiquitania. Chiquitania? Ah, Chiquitlis. Hã? Hayoreios por aqui. Hayoreios. É um povo originário tribo. Ah, sim. Dentro da Bolívia é uma nação. Sim, sim. Porque tem várias nações diferentes. Estado multinacional. Beleza. Obrigado, David. Obrigada, David, pela explicação. Muito boa explicação. Estamos aprendendo. Já botizando aí. Este povo é a porta da Chiquitania. Chiquitania. Por aqui começa toda a Chiquitania. Ah. Se chama o Estado Chiquitos. É a provincia Chiquitos. Ah, sim. Daqui começam as igrejas de Chiquitania, cultura, costumbre, as massinhas, as comidas. Tudo é Chiquitania. Por isso, Chiquitania, por isso que é São José de Chiquitos, Santiago de Chiquitos. Beleza. É, a gente ia botizando e aprendendo. Na Bolívia. Isso aí. Muito obrigada. Graças. Obrigado, David. Normalmente aqui na Bolívia tem os vendedores que saem vendendo o refresco, o suco e também os salgados. Aí, meu amigo está ali comprando empanada, comprando empanada para a gente poder alimentar. Muito chique nós aqui na pracinha ainda. Saímos para uma pequena compra de pilha para oquecedor do chuveiro, que é a nossa pilha já está velha. E também compramos uma memória para o Bocó. Para o Bocó, porque está sem memória e está ruim a imagem. É. Está perdendo muita gravação. E olha o que eu achei, que eu não achei lá em Corumbá. Achou aqui café. Achei aqui café. Café em Poço. 33 bolivianos. É isso aí. 33 bolivianos então e vamos voltar porque está chovendo de novo. Engrossou a chuva. Agora é da nossa, hein? É aqui em Pailón, na Bolívia. Jornalista vendendo jornal. E nós aqui apreciando o movimento. Apresenta novamente como nos disse antes. Ah. Já, já. Muito bem. Olá, somos do município de Pailón, porta da grande chiquitania de Santa Cruz, Bolívia. Sim. É. É. e outros amigos visitantes. E, bueno, ela... O meu nome é Mario Pérez e sou responsável de comunicação social do município. Sim. É. É português. É. 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 É, é. É. Com всего. É. 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 aves de distintas razas. E a igreja também é muito bonita. São três igrejas em uma igreja. Três em uma igreja? Sim. A história está contada ali, na verdade. Porque a princípio dos 60, se começa a construir uma capilla pequena que se convierte na primeira igreja. Sim. Ao finalizar os 60, a princípio dos 70, se coloca a primeira igreja, que agora é um salão parroquial. E a princípio dos anos 2000, se faz a igreja mais grande, a que temos agora com orcões estallados de madeira. Sim. Uma característica da chiquitania. Sim. Aqui a fauna é muito rica. E temos um vizinho que é preguiçoso? Sim, um pereçoso. Está aí? Já o vieron? Sim. Está bem aqui. É um vizinho. É um bicho preguiçoso. São muito tranquilos e isso é muito bom. E é isso que tentamos mostrar para os outros brasileiros que querem vir conhecer a Bolívia, que é um país que nos surpreendeu. Estamos muito contentes até agora, porque tudo foi muito tranquilo. Que bom. Pailón? Pailón é caracterizado como a porta da chiquitania e está a cidade de uma distância de 50 km. E em este lugar, há muitas naciones juntas. Aqui vai a outra pergunta, de repente a Dalcio. Sim. Como turista, que quando você sepa que vai vir, diga, vou entrar a Pailón por isto. Placa de sinalização. Sinalização. Sinalização da ruta. A distância aproximada, o que tem de turístico. O que desejaria encontrar? Se são viajeros de passo, que que, ademais de encontrar alguma comida ou enseres, o que mais poderia? É assim, muitos viajeros como nós, que tem motorhome, motor casa, casa rodante, necessitam de energia, por exemplo, e água para abastecer sua casa. Quantos de energia? E aí se excede para turista, para o turista. Mesmo que temos tudo em nossa casa, temos cocina e banho e tudo isso, mas sempre compramos alguma coisa em cidade. É uma experiência muito bonita, não? Suas opiniões para nós são muito importantes. Sim. Porque, como já disse o colega Mario, estamos em um processo de estruturação, planificação do turismo. Sim. Suas opiniões são muito importantes, estamos já memorizados, sim. Hemos memorizado para, seguramente, em um futuro, já vão ver uma com distância com mais comunicação. Sim. Então, a seguridade é muito importante, por isso vinimos, não? Sim. E nós também agradecemos por terem vindo fazer a nossa visita. Sim. Até logo, muito obrigado. Vamos colaborando aqui com o pessoal da prefeitura, municipal, a respeito da divulgação turística. Isso aí. Néliga. Surpreendeu. A cidade só tem 25 anos de emancipação política e é bem estruturada, limpa. Limpa e os caras vieram atrás para melhorar. Sim. E eles vieram querendo saber o que eles podem melhorar para receber os turistas. Olha que legal. E o ônibus brasileiro, ó. Que legal. Brasileirada. Vão se preparando as malas e venham vindo passear, porque o negócio aqui é chique, ó. A educação é outra. Venham, Brasil. Venham para cá, para a Bolívia. Oi, gente. Hora boa de mandar os abraços. Lembrando que a lista de abraços sai dos comentários nos vídeos. E a gente está muito contente que tem um monte de gente comentando. E hoje o nosso abraço vai para Maria Williams, de Losiana, Estados Unidos. A Malvina Mares Volpato. Ao Rudistenes Hoffman. Ao Jailson Capelletti, que é de Dublin, na Irlanda. A Nisse e Nelson, que são nós com bela por aí. Ao Guilherme Marquesa e o pai Marcos Roberto, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Rosa e Nilson Prolo, de Toledo, no Paraná. Abraço também para Neibe Gaspar e Souza e o esposo Claudemir, de Presidente Bernardo e São Paulo. A Sônia Frete Silva, que é de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Abraço também para Cida Carvalho, que são Cida e Carlos. A Aida Oliveira e João, de Jó Boatão dos Guararapes, Pernambuco. Ao Alfonso Santiago e a filha, que são de Águas Lindas de Goiás. Ao Edson Ferreira, que é de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Abraço também para o Lidomar Flores, que são Lido e Cris, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Ao Járcio Mantovã, que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E abraço também para o Nivaldo Gózer e Maria. Abração, gente. Muito obrigado por estarem assistindo e comentando nossos vídeos. Beijos, beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!